vai 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 isso agora freia eita que tô tá tá latindo tô quieto em que é que é negão não não aqui ó ele vai latir pra você não leva susto não é que ele fica com ciúme viu daí tem ciúme chega muito perto de mim não que ele fica com ciúme aí vai latindo viu aí ó aí legal dá patinha dá patinha dá patinha dá patinha dá patinha dá patinha legal te amo cara te amo aqui ó 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, meu amigo Tchau